E aí eu fui fazendo isso. Aí eu fui tirando aquela que atrasava. Eu fui tirando aquela que era... Fica a dica de cona, Nath, por gentileza. Aquela que atrasava não tinha prioridade. Então atrasou. Então essa foi a primeira que caiu fora. Aquela que ia uma vez por mês, caiu fora. E assim eu fui selecionando as clientes. Ah, é aquela que vem, marca, na outra semana paga duas. Não, eu quero dinheiro na hora, eu quero dinheiro de alfado. Não, não é assim que funciona. Sai fora. Aí você foi eliminando. Aí eu fui eliminando conforme eu fui ganhando no YouTube. Que legal. Aí eu fui ganhando, ganhava um pouquinho mais. Ah, já posso tirar mais duas. Nath, quanto tempo demorou pra você conseguir monetizar o YouTube? Oito meses eu consegui tudo. Oito meses eu consegui as horas e os inscritos. Eu achei que demorasse mais. É, é porque a gente fez mutirão, né? Ah, entendi. É. Assim, não foi tudo certinho assim, né? Então todas as minhas amigas deixavam rodando o YouTube, ligavam o computador, deixavam rodando noite inteira, dia inteiro. A minha mãe, as amigas da minha mãe. Porque a gente precisava das horas. Entendi. As quatro mil horas. As quatro mil. Então a gente fazia isso de acordo com o que podia. Entendi. Né? Não era robô. Que não pode robô, né? É, robôzinho não pode. Aí vocês conseguiram... Aí eles derrubam o canal, se você colocar robôzinho. É. Então aí eu consegui em novembro. Eu comecei o meu canal em março, eu acho. Acho que lá pra novembro eu consegui monetizar. Eu falei, opa, mês que vem tem salário. Que bom. Aí demorou o outubro, o dezembro, janeiro, fevereiro, eu consegui juntar 50 dólares. Bom. É, deu três meses. Aí no outro mês... Aí depois disso não fiquei mais nem um mês sem receber. Aí foi. É. Que legal isso. Que diferente. Então demorou um ano praticamente, né? Pra começar a receber. E o YouTube, ele é parecido com o Instagram? Que tem essa aquela cadência, aquela coisa diária? Ou você tinha uma outra rotina em YouTube? Fiz várias coisas, vários testes. Você tentou validar tudo? É. Eu comecei postando vídeo segunda, quarta e sexta. Três vezes por semana. Comecei assim já. Já começou no fluxo bom. Aí uma época eu falei, não, eu preciso organizar isso aqui que tá muito mal feito essas coisas. Que era naquela lumináriazinha, né? Aí comprei o celular. Comprei o S10 da Samsung. É. Fui, nossa, tô arrasando agora. Aí a Adriele me deu a ring light. Eu falei, agora? Agora ninguém me segura. Aí eu comecei a fazer vídeos todos os dias. Isso eu atendia cliente de manhã e à tarde, né? Aí eu postava vídeo de segunda a sexta. Caramba. Aí às vezes era vídeos de quatro minutos. Não era só assim. Aí que eu fui entender que tinha que ser acima de oito pra poder colocar anúncio ali no meio. É. Aí eu falei, não, agora tem que encher linguiça aqui. Aí tinha conteúdo que eu conseguia fazer. E aí eu falei, não adianta eu ficar aqui só querendo colocar coisa. Porque vai ficar um vídeo cansativo. As pessoas não vão gostar. Não vão assistir. E aí... E aí foi. E aí depois eu falei, não, vou postar vídeo duas vezes na semana. Aí fui pra segunda e quinta. Aí depois voltei, segunda, quarta e sexta. Porque eu gosto. É. Por mais que é cansativo, eu gosto de ir lá. A gente tava falando lá nos bastidores, né? Quanto tempo você fica gravando um vídeo pra ele dar, por exemplo, oito minutos, né? Depende. Depende do conteúdo, né? Depende do que eu tô gravando. Depende. Ele vai dar ali uma hora. Caraca. É. Ele vai dar às vezes cinquenta minutos, quarenta minutos, trinta. Depende do que eu tô fazendo. Ele é mais trabalhoso de fato. Ele é mais trabalhoso, é. Agora, se eu for fazer uma esmaltação simples que eu faço às vezes sem mostrar limpeza, sem mostrar, fazer contorno. E aí é mais rapidinho, né? Aí é um vídeo mais fácil de editar também. Mas hoje eu tenho editor. Então hoje eu não edito. Hoje o André me ajuda, então eu não preciso estar editando os vídeos de lá. Que legal.